Você já ficou sabendo de algum incêndio causado por problemas nas instalações elétricas? Já precisou recarregar um dispositivo eletrônico, mas sequer havia tomada no ambiente? Ou entrou em um local escuro e a tomada ficava muito distante da porta? Tudo isso está relacionado à instalação elétrica da edificação e seu respectivo projeto. E aqui a gente vai falar um pouco mais sobre instalações residenciais e da previsão de carga. Qual a carga que você precisa dimensionar para cada ambiente do seu projeto elétrico de baixa tensão. Então se você gosta desse assunto, já clica em gostei, já se inscreve no canal, porque aí eu vou conseguir fazer outros vídeos nesse assunto. Então, roda a vinheta. Igor, o que é um projeto elétrico de baixa tensão? Qual a diferença? As instalações elétricas de baixa tensão podem sim ser projetadas por engenheiros eletricistas, é lógico. Mas também podem ser projetadas por engenheiros civis. As de alta tensão só podem por engenheiros eletricistas. As instalações de baixa, como são costumamente faladas assim, estão presentes geralmente em residências, condomínios, prédios, enfim. Esse vídeo vai ser um pouco da previsão de cargas em cima da NBR 5410. Então, vamos começar. Igor, o que é levantamento de carga? Nessa etapa que o projetista vai definir os pontos de iluminação e das tomadas, além de sua potência. Igor, então quer dizer que eu não posso colocar a quantidade de tomadas que eu quiser onde eu quiser? Você precisa seguir as especificações mínimas da NBR 5410. Então, bora lá. Para fazer o levantamento de cargas, você precisa da planta baixa da edificação. Mesmo que contendo apenas as delimitações do ambiente. Pois você vai precisar apenas de informações de perímetro e área. Então, para você entender como fazer esse levantamento de cargas, começando pelas tomadas. Primeira coisa. Muito importante que você precisa saber a diferença das TUE e das TUG. TUI e TUG. As TUIs são tomadas de uso específico. São consideradas TUIs as tomadas usadas para alimentar. Preste bem atenção nesse modo. Alimentar de modo exclusivo equipamentos com correntes nominais superior a 10 amperes. Igor, que aparelhos são esses? Normalmente são aparelhos que demandam muita energia. Ar-condicionado, chuveiro elétrico, bomba de piscina, micro-ondas. E as TUGs são tomadas de uso geral. São aquelas que a gente carrega no nosso celular, por exemplo. Que a corrente não seja superior a 10 amperes. Mas o aparelho que eu quero ligar só veio com informação de potência. Como é que eu vou saber se é maior ou menor que 10 amperes para definir o tipo de tomada? Então, vamos voltar um pouco ao ensino médio e lembrar da equaçãozinha de física. Vamos supor que será instalado um chuveiro elétrico. Esse que você está vendo aí na foto. Esse chuveiro tem 7.800 watts e uma tensão de 220 volts. A tensão é determinada pela concessionária de energia. Então, aqui em Fortaleza, por exemplo, é 220, mas há outras cidades que é 110. Então, continuando. Você vai descobrir qual é a sua concessionária de energia, a voltagem. A gente sabe que potência é igual à tensão vezes a corrente. Então, se eu quero saber a corrente do meu chuveiro, eu preciso dividir a potência pela tensão. Então, nesse caso, 7.800 dividido por 220 é igual a 35. Logo, se a corrente do meu chuveiro será 35 amperes, ele precisa de uma tomada de uso exclusivo acima de 10 amperes. Viu como é fácil? É muito simples, gente. Tudo é muito simples. O pessoal que costuma complicar. Dito isso, bora especificar as tomadas para cada cômodo. Em cozinhas, copas, áreas de serviço ou ambientes análogos, deve ser previsto, no mínimo, um ponto de tomada para cada 3,5 metros ou fração de perímetro. Então, se a gente tiver uma cozinha de 12 metros de perímetro, a gente vai dividir 12 por 3,5, que dá 3,45. Esse resultado significa que a gente tem 3 mais a fração do perímetro, que é o 0,45. Então, a gente tem que ter pelo menos 4 tomadas. Igor, pode ter mais? Pode. A norma específica é o mínimo. Se o cliente quer mais, coloca mais tomada, tá bem? E a potência dessas tomadas? Calma, que a gente vai chegar lá em breve. Vamos primeiro calcular a quantidade de tomadas dos outros cômodos. Em salas, dormitórios ou análogos, devem ser previstas pelo menos um ponto de tomada para cada 5 metros de perímetro. Então, se temos uma sala com 17 metros de perímetro, dividimos 17 por 5, que dá 3,4. Então, arredondando para cima, também temos 4 pontos de tomadas na sala. Se for um quarto, logicamente, você vai pegar a área do quarto e fazer o mesmo cálculo. E nos banheiros? Gente, em banheiro, deve-se prever no mínimo um ponto de tomada próximo do lavatório. Em varandas, deve ser previsto pelo menos um ponto de tomada. E em hall de serviço, caso de máquina, barreleite, locais análogos, deve prever pelo menos uma tomada de uso geral. Tá bem? As tugues! Agora, vamos falar sobre potência que deve ser atribuída a esses pontos. Em banheiro, cozinha, co, parede de serviço, lavanderia e locais análogos, no mínimo, a potência será de 600 volts amperes por ponto de tomada, para até 3 tomadas. E para as tomadas excedentes, 100 volts amperes por ponto. Então, naquele cálculo lá atrás, em que nós obtivemos 4 tomadas para a cozinha, nesse caso, serão 3 tomadas de 600 volts amperes e uma tomada de 100 volts amperes. Nos demais cômodos ou dependências, no mínimo, 100 volts amperes por ponto de tomada. Olha, a gente já está começando a realizar a nossa previsão de cargas. Você está entendendo? Agora, vamos partir para a iluminação. Mas antes da iluminação, eu quero te fazer um convite especial. O levantamento de cargas que a gente está fazendo aqui é a base para realizar um projeto elétrico. E depois dele, vem outros passos que não dá tempo de comentar, mas o Inova Civil está promovendo o congresso online gratuito. E vai ter uma palestra sobre projeto elétrico de baixa tensão, o passo a passo, todos os subsistemas inclusos dentro desse projeto. Se você quer entender como projetar um projeto elétrico passo a passo, ter o seu certificado de forma gratuita, clica aí no link da descrição e se cadastra no congresso. Tá bem? Então, voltando para o vídeo. De acordo com o NBR 5410, em cada cômodo ou dependência, devem ser previstos pelo menos um ponto de luz fixo no teto, comandado por um interruptor. O ponto no teto pode ser substituído por um ponto na parede em espaços sob escadas, depósitos, dispensas, lavabos e varandas, desde que estes sejam de pequenas dimensões e a colocação no ponto do teto seja bem complicada e difícil de ser execução. Então, a carga do ponto de iluminação para cada cômodo é determinada com base na sua área. Para áreas iguais ou inferiores a 6 metros quadrados, atribuir um mínimo de 100 voltiamperes. Para áreas superiores a 6 metros quadrados, atribuir 100 voltiamperes para os primeiros 6 metros e acrescentar 60 voltiamperes para cada 4 metros inteiros excedentes. Então, vou fazer aqui um exemplo para ficar mais claro. Vamos calcular a potência de iluminação mínima do quarto mostrado na figura. As dimensões do quarto são de 3,40 por 3,25. Multiplicando, a gente tem a área total de 11,05. 11 metros e 5 centímetros quadrados. O primeiro passo é atribuir 100 voltiamperes para os primeiros 6 metros. Então, guarda esses 100 voltiamperes aí na memória. Então, vamos pegar esses voltiamperes nesses primeiros 6 metros e guardar. Então, se a gente já atirou esses 6 metros, restou a área de 11,05 metros, que é 5,05 metros quadrados de área. Então, o segundo passo é a gente acrescentar 60 voltiamperes para cada 4 metros quadrados inteiros. E é importante dizer metros quadrados inteiros. Por quê? Porque a gente vai pegar a área restante e dividir por 4. Lógico que 5,05 dividido por 4 vai dar 1,26. Aí você pode estar pensando que a gente vai pegar 1,26 e multiplicar por 60, né? Não! Porque é inteiro. Então, são 3 metros inteiros. Então, você vai multiplicar só a parte inteira. No caso, 1 vezes 60. Então, você vai acrescentar 60. Porque 60 vezes 1 é 60, né? Lembra daqueles primeiros 100 voltiamperes que a gente fez no início? Agora, a gente vai somar 100 voltiamperes com 60. E vai ficar na ação mínima para cada cômodo de 160 voltiamperes. Feito isso, a gente tem a potência total do cômodo. A gente já tem a potência das tomadas. E a gente vai somar todas as potências para a gente saber qual a dimensão, quanto a gente vai precisar dimensionar no nosso cômodo. Depois a gente vai multiplicar por todos os cômodos, somar no caso. E aí a gente vai ter o número que a gente precisa fazer o dimensionamento no nosso quadro, no nosso projeto elétrico, nas bitolas dos fios que vão passar pelo nosso projeto. Então, é muito simples fazer uma previsão de carga. E se você quer entender mais sobre um projeto elétrico, passo a passo, clica no link da descrição, se cadastra no Congresso de Inovação da Engenharia Civil. E se você gostou do vídeo e quer saber mais sobre o projeto elétrico, entender direitinho, primeiro clica em gostei e se inscreve, porque aí eu vou saber o seu interesse nessa área. Se você gostou de saber como funciona a previsão de cargas, que é muito simples, inclusive, você vai clicar em gostei e realizar sua inscrição no canal. Um prazer falar contigo, espero que você tenha gostado do vídeo. Qualquer coisa, falei com a gente do Inova Civil. Até mais!